E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, mais um dia em que nuvens estarão aí indo e vindo, mas tem mais sol hoje do que ontem e vamos ter elevação maior das temperaturas também, aquece um pouco mais mas da Baixada Santista até o litoral sul, até o Paraná, fica mais nublado de vez em quando e até o risco de chuva, principalmente onde as montanhas, na Serra dos Itatins, lá por Peruíbe também na Serra do Mar e depois desses períodos de melhoria, vamos ter amanhã mais calor em todo o estado inclusive no litoral com 28 graus, o interior continua com 30, 32, capital com 28 e a partir do sábado, olha, muda tudo um ciclone extra tropical aí, um outro, com uma ventania danada entre o sábado e o domingo e chuva a qualquer momento, são temporais, inclusive poderão acontecer com o mar agitado também então o tempo vai mudar, a gente disse, né, muita variação nas condições do tempo e é o que vai prevalecer daqui para frente até o final de semana inclusive com o risco de temporais fortes entre sábado e domingo, ventania também um abraço a todos o momento tempo o momento tempo